Olá, bom dia pra quem tá me escutando ao vivo aqui, nessa terça-feira, dia vinte e dois de março de dois mil e vinte e dois, nós estamos iniciando agora o nosso programa Homeopatia aqui na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida e como sempre o nosso programa, sempre as terças-feiras, das oito às nove da manhã, há muitos anos, vinte e cinco anos. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, pra você que nunca me escutou, eu sou médica, sou homeopata e pratico a medicina chinesa, você que tá aí, tá na estrada dirigindo, ou você que tá me escutando na madrugada, na reprise desse programa, ou a qualquer outro momento, sejam muito bem-vindos todos vocês ao meu programa. Vocês podem me conhecer melhor pelos meus canais, né? O meu canal do Instagram, doutora Ana Clélia Matos, Matos com dois T's, o canal do Facebook, página pública e do YouTube. O YouTube tem aí muitos e muitos vídeos que são gravados em geral aqui na rádio e são publicados no YouTube de diversos tipos de doenças sobre o ponto de vista da energia, o ponto de vista da homeopatia, tratamentos de homeopatia e de medicina chinesa, inclusive vários e vários temas como câncer. E hoje o nosso tema vai ser refluxo gastroesofágico. Ah, mas é tão comum hoje em dia, os pacientes chegam no consultório, doutora, eu tenho refluxo. Ah, eu tenho refluxo, eu tenho ardor, eu sinto aquela queimação que sobe aqui pro peito, que é pro esôfago. Eu fiz endoscopia, eu tenho gastrite, mas a gastrite nem é muito importante, mas eu tenho esofagite, o esôfago tá inflamado. A endoscopia apontou isso. Então, eu venho hoje aqui trazer pra vocês um ponto de vista diferente sobre refluxo, porque nós temos visto no dia a dia, e eu não vou aqui nesse programa abordar o refluxo sobre o ponto de vista da alopatia, porque isso vocês podem obter na internet nos canais de alopatia, né? O que é refluxo? O que é gastrite? Quais são os medicamentos que são prescritos normalmente pela medicina alopática pra esse tipo de sintoma? Mas não. Eu vou levantar outras hipóteses aqui. O que que a gente entende como refluxo? Muitos de vocês vão ler que é a volta do alimento. Do estômago, em vez de descer o alimento, ele reflui, sobe pro esôfago. Nós temos aqui a nossa faringe, né? Por onde entra o alimento. Depois ela desce, a continuação da faringe é o esôfago. No esôfago, o finalzinho do esôfago, existe uma membrana que separa o nosso abdômen do nosso tórax chamado diafragma. E nesse diafragma tem uma abertura. É como se fosse uma válvula e essa válvula se chama cárdia. Então, é uma válvula que fecha e abre. Ela abre na medida que o alimento for passando e ela fecha porque o alimento não volte. Então, como que pode haver, né? A volta do alimento. Será que é só o alimento que volta? O que faz essas pessoas sentirem tanta azia, né? Arrotos constantes, flatulência, queimação. Então, na medicina chinesa, a gente entende de outra forma. Primeiro, nós entendemos que o estômago é apenas uma víscera. É uma víscera importante? É, mas é uma víscera. E o que se define como víscera? É algo oco e que tem uma motilidade, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Então, por exemplo, o estômago é uma víscera, o intestino delgado é outra víscera, o intestino grosso é outra víscera, a bexiga é uma víscera, a vesícula é uma víscera. Então, essas são as vísceras do nosso corpo. Então, quando nós temos a presença do alimento que desce pelo esôfago e cai no estômago, nós temos um processo de digestão. Hoje, nós sabemos que o estômago, ele produz enzimas, a gente já sabia isso há muito tempo. Ele tem um local específico para a absorção das vitaminas, principalmente do complexo B. Ele produz muitos hormônios, como, por exemplo, a grelina, né? Que é o hormônio da fome, né? Então, se você tem bastante grelina, você vai ter menos fome. Você tem a peptina, que é o hormônio da saciedade. E essa víscera, na medicina chinesa, ela é comandada pelo baço, baço e pâncreas. É como se o órgão maciço, baço e o órgão maciço, pâncreas, fossem os chefes da víscera, chamado estômago. Então, na medicina chinesa, o baço pâncreas é responsável pela digestão do alimento no estômago e pela descendência desse alimento. O alimento, então, pela força vital, pela energia vital do baço pâncreas, ele tem a capacidade de descer, de ter uma energia em direção à terra, porque o baço pâncreas é o elemento terra. Então, o estômago de nada serviria se não existisse o comando do chefe dele, que é o baço pâncreas. Aí vocês vão me perguntar, e isso eu sempre falo aqui no rádio, tem no meu canal do YouTube, no meu livro de medicina chinesa, eu ensino muito quais são as características e as funções do baço pâncreas. Então, além dele comandar a digestão, todo o comando da digestão, do ponto de vista emocional, o baço pâncreas, ele tem a ver com preocupação excessiva. Pessoas que ficam mentalmente ocupadas o tempo todo, com pensamentos muito repetitivos, sempre sofrendo por antecipação, querendo controlar todas as coisas, e quando as coisas não são controladas 100%, e é impossível controlá-las 100%, isso dá um desgaste dessa energia do baço pâncreas, com isso menos força vital para comandar a digestão dentro do estômago. Mas, por outro lado, eu sempre falei para vocês do fígado. O fígado é um órgão extremamente importante, é considerado a máquina metabólica do corpo. Então, ele comanda a quebra dos alimentos dentro do fígado. Então, esse alimento entra pelo esôfago, cai no estômago, o baço pâncreas ajuda a digeri-lo, ele desce para o intestino delgado, lá ele é absorvido pela parede do intestino delgado, vai cair nas veias mesentéricas e vai cair dentro do fígado, aquilo já em forma de sangue filtrado, mas ainda com muitos nutrientes não tão bons para o nosso corpo. Aí, entrou no fígado, o fígado tem que metabolizar, ele vai pegar a gordura, vai quebrar em pequenas moléculas, a proteína, o carboidrato, o fígado vai, a partir daquele alimento que chega, ele vai produzir as protrombinas que vão participar da coagulação do nosso sangue, enzimas digestivas, vai separar o que é bom e vai entrar na grande circulação. E o que não é bom vai fazer a formação da bile e essa bile é reservada na outra víscera, chamada vesícula biliar e fica guardadinha ali. Na hora que o alimento passa, sai do estômago e entra no duodeno, aquela vesícula contrai, manda a bile para facilitar a digestão e também para fazer a eliminação das impurezas, dos resíduos do fígado. Então, o fígado é a máquina metabólica do corpo, mas o fígado, ele recebe uma grande influência do nosso emocional. Então, que tipo de emoção ataca o fígado? Exatamente todas. Então, se você tem uma raiva, vai bater no fígado e fica dentro do fígado. A raiva, a frustração, as indecisões, os momentos difíceis de decidir a vida, as nossas escolhas, quando são bem complexas e complicadas, vão ficar albergadas no fígado. Isso é gol dentro do fígado, isso mexe no metabolismo do fígado. Mais uma emoção de medo, também vai bater no fígado, só que o fígado pega esse medo e joga para o lado do rim. Afeta o rim, o medo. O excesso de autoritarismo, se você é uma pessoa autoritária, mesmo que você negue, mas você é exigente no olhar, exigente no comportamento das pessoas ou no seu próprio, vai afetar o rim. A preocupação. Eu já disse que preocupação pertence ao baço. Porém, bate no fígado primeiro e depois vai para o baço. A ansiedade, bate no fígado, depois vai para o coração. A tristeza, a angústia, bate no fígado e depois vai para o pulmão. Então, você imagina o ser humano hoje, o complexo de sentimentos e de emoções, porque uma coisa é sentir, isso é normal e é humano, mas um sentimento que se propaga por meses, se prolonga e que é intenso, vira emoção. E essa emoção pode desequilibrar o yin e o yang, e aí vira sintoma físico e adoece a pessoa. Então, sentimento é uma coisa normal, é óbvio e é saudável, mas ele passa, o sentimento de raiva, ele vem e passa, a tristeza vem e passa, mas se prolongar, vira emoção e adoece. Então, como nós falamos de refluxo, a gente está entendendo que existe um calor dentro do estômago e que não é o baço pâncreas que está transmitindo calor, porque o baço pâncreas não é, não são um órgão que produz calor. A máquina metabólica que produz calor é o fígado. Então, se você come errado, se você come excesso de produtos industrializados, come gordura, come fast food, enfim, come excesso de leite, queijo e derivados de glúten, que hoje a farinha de trigo é bem transgênica e tem muito mais glúten, mais difícil para metabolizar, você vai sobrecarregando o fígado no metabolismo dele e ele vai trabalhando, ele vai trabalhando, ele vai trabalhando e toda máquina que trabalha muito gera calor. Gerou calor, o calor sai. Gente, o incêndio, o incêndio de um prédio, o incêndio vai para a garagem ou sobe para o último andar do prédio? Só calor é leve, calor sobe. Então, do ponto de vista da medicina chinesa, você só vai ter refluxo se você tiver calor intenso dentro do fígado e um desequilíbrio precoce e prévio do baço pâncreas através do excesso da preocupação e do controle que você quer ter sobre as coisas que você não tem de fato controle e não temos mesmo controle de tudo. Então, o que esquenta o fígado? É só alimentação? Não, são as emoções. Então, não existe, gente, refluxo gastroesofágico. Se não tiver sintomas emocionais de longa data, emoções, não sentimentos, emoções, aquelas coisas, aqueles sentimentos prolongados que duram meses e anos, seja eles quais forem, seja um sentimento de ansiedade crônica, de preocupação crônica, de raiva, de frustração, de indecisão. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Prestem atenção. Eu tenho refluxo só porque o meu estômago é ruim, eu vou e tomo os prazóis da vida, omeprazol, pantoprazol, exomeprazol, não vai resolver, vai melhorar, vai aliviar, mas não vai tratar a causa do refluxo, que é o excesso de metabolismo do fígado, que gera fogo dentro do fígado, calor, o calor expande e vai para o lado do estômago, porque o estômago e o fígado estão na mesma linha. E aí você começa o quê? A vaporizar o ácido clorídrico, que é o ácido do estômago, que é normal no estômago. Então, pela medicina chinesa, esse ácido clorídrico que ele evapora, cria um vapor. Primeiro é o vapor, não é o alimento que sobe em primeiro lugar. No começo, é um vapor de ácido clorídrico que vai forçando o cárdia, que é aquela válvula que fecha, né? Quando o alimento desce, ela fecha e aquilo vai forçando, vai forçando e a média e longo prazo nós temos o quê? Hérnia de hiato. Hérnia de hiato. Então, é muito interessante, né? Porque até os cirurgiões comentam, né? Que quem tem pedra na vesícula biliar, o que é a pedra na vesícula biliar? É uma bile que está guardadinha ali na vesícula biliar, mas é uma bile grossa, espessa. E por que essa bile é grossa? Porque a bile foi produzida no fígado, esse fígado tem excesso de metabolismo, tem calor e resseca a bile. Essa bile grossa vai formando cristais dentro do fígado e quando esses cristais, junto com a bile mais fluida, caem na vesícula biliar, ficam ali depositados, eles vão se aglutinando e formando cálculo. Então, é muito comum, você conversa com um gastrocirurgião, eles dizerem que é muito comum ter hérnia de hiato com cálculo de vesícula. E às vezes, muitas vezes, já faz a cirurgia num tempo só, tira a vesícula e corrige a hérnia de hiato. Mas se não corrigir o fígado, de que vai valer? Vai continuar tendo queimação no estômago e com o tempo, esse vapor vai subindo e vai abrindo a válvula de novo. Então, é muito comum operar a hérnia de hiato e continuar com os sintomas depois de um tempo, né? Então, lógico, existem hérnias de hiato volumosas, que parte do fundo do estômago sobe para o tórax. Isso é cirúrgico, óbvio, porque já está num estado muito avançado. Mas 90% das hérnias de hiato são muito menores. Então, quando nós encaramos, nós propomos um tratamento, aonde você vai tratar o emocional da pessoa, corrigir a alimentação, fazer uma dieta de desintoxicação do fígado, melhorar o fluxo dessa bile, melhorar o emocional, você para de gerar calor. E se você trata o emocional, principalmente a área da preocupação, e eu tenho que afirmar aqui sobre a contrariedade, contrariedade é um sintoma que dá muito a gastrite, a maior parte das pessoas que têm gastrite crônica são pessoas contrariadas, pessoas que querem que as coisas sejam diferentes e que passam raiva calada, contida, né? Que tem que aguentar um chefe difícil, aquilo vai dando gastrite. Gente, nós temos que sempre olharmos para nós mesmos. Quem conhece você é você. Quem conhece os seus sentimentos é você. Seja sincero com você. Pergunte para você. Por que você está com gastrite? Por que você está com refluxo? Começa a associar esses sintomas com sintomas de dor de cabeça, com gosto amargo na boca, ou com muitas aftas, ou com gosto ácido na boca. Tudo isso são sintomas do fogo do fígado. Que está inteiramente relacionado às suas emoções. Então, de que adianta você fazer um tratamento com os prazóis, se você não corrige os seus sentimentos, você não corrige as suas emoções, você não muda. Você não muda de atitude. Você não enxerga. Você põe um pano, um véu nos olhos e não quer mudança. Você está apegada em alguém ou alguma situação que você não quer. No fundo, você quer, mas no fundo, na prática, você não muda. Olha, eu já, ao longo desses tantos anos de medicina, de consultório, vai para 39 anos esse ano, a gente tem tantas histórias, né? Mas é meu filho, é o meu filho, o meu filho é um problema, e isso me deixa nervosa, contrariada. Mas é meu filho, eu vou abandonar o meu filho? Não. Mas você pode lidar com você mesma e com essa preocupação com o seu filho de forma diferente. Primeiro, crer que a decisão da mudança é do seu filho e não sua. E que se ele não quiser, você tem que o respeitar como alma, como indivíduo, em processo evolutivo. E que você tem que primeiro pensar em você, para você poder se fortalecer e trazer uma ajuda coerente e respeitosa para esse seu filho. Estou falando do filho porque talvez seja um exemplo mais dolorido, né? Uma mãe que lida com um filho que traz problema para a família. Mas assim, você pode lidar com esse emprego que você tem para garantir a sua sobrevivência, mas que é um emprego ruim, onde você não é desrespeitada, tem assédio moral e você tem que se submeter. Será que tem mesmo? Será que você não pode confiar que algo maior rege a nossa vida e que o teu lugar não é ali? Que você confie que saindo dali você vai ter algo melhor ainda? E assim eu quero que vocês pensem. Lógico, já falei bastante, existem muitos tratamentos para refluxo gastroesofágico, mas diversas ervas chinesas que nós examinamos pulso, língua e damos o diagnóstico da síndrome, na síndrome metabólica, na síndrome energética. Então, não adianta eu ficar citando ervas aí. Do ponto de vista da medicina brasileira, fitoterapia, todo mundo conhece a espinheira santa, o dente de leão, o próprio chá de manjericão, alecrim, erva doce, guassatonga, que é uma tintura boa, fazer sessões de acupuntura para acalmar o chen, para acalmar a alma, para melhorar o fígado, o estômago, o baço pâncreas, reorganizar a circulação de energia nos meridianos. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. Então, quando você sentir que tem refluxo, você nunca teve, ou tem, e vai e volta, tem épocas que você está mais tensa, perceba quais são as suas emoções e o que está levando você a ter aquele refluxo naquele momento. Tenta corrigir o seu emocional em vez de sair fazendo vários exames, tomando vários remédios e tudo em vão, tudo paliativo, porque melhora um mês ou dois, depois volta tudo de novo. Então, você tem poder sobre você. Vamos fazer essa mudança. Vamos olhar para dentro da gente. Vamos corrigir a alimentação. E para falar de alimentação, e como o refluxo tem muito mais a ver com esse calor do fígado do que propriamente com o estômago, então, vão lá no meu canal do YouTube, Doutora Ana Clélia Matos, e digitem lá no Google, assim, ó. Doutora Ana Clélia Matos, dieta do fígado. Vai lá, dá uma olhada. É uma dieta muito boa. É uma dieta bem possível fazer. Agora, se você não quer tirar leite, queijo, carne vermelha por um tempo e nem o pão, então, não adianta nem abrir essa dieta, porque a dieta passa por retirada de alimentos industrializados, alimentos que vão prejudicar o seu fígado no metabolismo. Mas quem faz, quem aborda, quem faz a dieta direitinho, o alívio é muito grande. Tá bom? Aconselho vocês a fazerem acupuntura, aconselho a fazer psicoterapia para desenvolver mais autoconhecimento, aconselho a irem num médico homeopata e, se puder, também ir num acupunturista, em alguém que faça acupuntura e prescreva fitoterapia chinesa, vocês vão ficar surpresos com os resultados. Realmente, são resultados definitivos e que transformam a nossa vida em algo melhor, numa consciência maior de nós mesmos. Então, pare de reclamar de refluxo, entenda o processo e tome atitudes diferentes em relação a tudo, às suas emoções, à sua alimentação, à sua qualidade de vida. Então, pare de reclamar de refluxo,